Que é isso? Que é isso velho? Ah, filha da puta! Ah, essa filha não funciona NÃO! Ah! HVA, o tempo tá acabando Tá vindo? Tempo online Exente Exente Converte Inscreva-se Fique É que bai tola Puta filha da puta Ai você joga no computador Tu é desgraçado Você não foi lá buscar a prova? 308 A gente teve uma Carga armada Agora sai tira Cheatou-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pego pegou o lado. Pego pegou o lado. Pena bomba madotada Pena bomba madotada Pena bomba madotada Pena bomba madotada Pena bomba madotada